É isso aí, eu sou o Lúcio Mano, estamos aqui na Queda Livre, sexta-feira, com o Alexandre. Fala Alexandre, e aí? Beleza? Aí Alexandre, conta pra quem está em casa o que você veio fazer aqui em Boituba. Não posso contar nada, eu não tenho coragem nem para falar. E com quem você veio, Alexandre? Eu vincotei, tamarelou, botou 5% de coragem. Botou 5%. O cara anda 3 mil quilômetros e não pular, não dá, viu? Não, mas ele vai ver a gente pular, ele vai querer também, você vai ver. Vai ser show, vai ser show. E é isso aí, seja bem-vindo, bom salto, divirtes. Valeu, um abraço. Ah, estou indo, valeu. Vamos aí, vamos aí que o brinquedo está esperando, vamos lá. Pode ir, adiantar a aeronave. Você é o seu canela, vizinho? Dá uma joia aí. Vai moleque. Vem lá, mulher. Era porra, vizinho. Vamos lá, está alta. Vai lá, já. É a metade do caminho, vamos subir. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso aí, galera, faz que nem um Ale, uma vez na vida pelo menos, vem aqui em Boituba na Queda Livre sentir essa emoção com a gente. Valeu! Valeu!